A CIDADE NO BRASIL 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 Muita vida Normalmente aí fica dois anos Juntando dinheiro E no terceiro ano Faz uma viagem Já conheceu todo estado brasileiro Todas as serras famosas Dentro do Brasil já conheceu Alguns países da América Latina Então assim Tem vários Vários traços Vários planos E vai colocando em prática Então eu penso da seguinte forma Se o cara já tem uma casa própria Ter uma renda mensal Compatível com a maioria dos brasileiros Botar um salário, dois, três salários Ao invés de se preocupar Ficar sempre juntando riqueza Juntar dinheiro, comprando terreno Compra aquilo, compra isso Faça igual o Ronaldo Alves Tenha casinha própria, não vai viajar Curtir a vida Realizar seus sonhos Que a gente morre Riqueza, fica tudo por aí E a gente não fez nada que a gente queria fazer Então essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês Valeu